HP Lovecraft é conhecido como um dos maiores escritores de terror da história e também como um baita preconceituoso. No conto A Rua, ele narra que uma das piores coisas que aconteceu com os Estados Unidos, país dele, foi a independência e emancipação da Inglaterra. Mas você acha que isso é a pior coisa que ele fala? Mas nem de longe. Tá curioso pra saber as barbaridades que ele escreve nesse conto? Então chega junto no canal Conversa Fiado, que a gente fez um vídeo inteirinho falando dele. Chega aí!